fala galera pessoal dicas boas aí pra vocês aí a pegar moto tranquilamente primeira dica meu põe um tênis tá que vai facilitar não vai de chinelo põe uma meia grande põe uma calça grande também entendeu porque se isso daí ficar batendo seu pezinho lá você fica batendo na canela isso daí vai inchar vai ficar doendo vai ficar vermelho então isso aí é para proteger eu tava indo de bermuda de bermuda camiseta arregada e isso aí e de chinelo então depois dos outros dias eu passei a fazer isso que eu tô falando aí pra vocês e outra coisa aprende a ligar moto meu prendeu a ligar a moto tá vai começar a sair do lugar procura aprender com a pessoa que tá ensinando como parar a moto meu porque se você começa a sair do lugar e não souber como parar moto sair é perigoso entendeu você se desesperar meu deus como é que eu vou parar moto você vai seus sua cabeça vai acelerar e você vai entendeu é perigoso então aprenda para moto apertou a embreagem parou de acelerar segura o freio do pé entendeu freio da frente não não aperta muito freio da frente que é perigoso tá bom essa é a dica aí pessoal forte abraço galera beleza mais um vídeo aí para o canal e hoje o canal é hoje o vídeo é aprendendo a pilotar moto e seguinte galera tiver aí um jovem aí tá aí travado aí não consegue sair do lugar pessoal só reclama de você pede para te ensinar ou você que só reclama dele fala que ele só fica babando no travesseiro aí pega esse cara aí me ensina ele tá não fica só criticando ele não porque só você vai ficar isso aí nunca vai levar nada então vamos lá pessoal só para não ficar nas palavras aí vamos começar então é o seguinte primeiro para você começar olha eu vou dizer eu não sou nenhum profissional não sou nenhum profissional não sei eu não tô nem sabendo sair com a moto primeiro tá então antes de você me criticar se eu morrer com ela ou algo do tipo é já saiba que eu tô aprendendo tá então é o seguinte pessoal tá conseguindo filmar aqui tá então é o seguinte você vai segurar a embreagem segurar a embreagem tá primeiro vai ligar a moto né ligou a moto segurou a embreagem tá aí aí tem gente que às vezes bateu esse pezinho aqui prefere bater ele ou tem gente que vem desse lado aqui rapidinho você coloca pra baixo aqui e lentamente você coloca bem bem de leve mesmo pra cima até aqui ficar um N de dizer que é o ponto morto tá que eles falam aí eu não sei direito por causa desse N então vem do outro lado então esse aqui é o pezinho que vai fazer a moto entrar no barulho o barulho me assustou pra caramba e vai te assustar também mas é assim mesmo fica na fita se a gente não tiver um susto não tiver um medo é assim mesmo aí vem do outro lado aqui agora guardou o pezinho aí aqui coloca pra baixo até a luzinha daqui apagar aquela que ele ia apagar e aí no caso deu a primeira às vezes se na hora que você começar a soltar aqui acelerando você tem que fazer tudo junto isso aí o cérebro atrapalha muito e aí você tem que ir soltando só que tem um segredo que eu vi no no youtube aí que foi um jeito que me ajudou muito a sair do lugar com a moto entendeu então vai talvez isso daí vai te ajudar pra caramba na primeira você sair de boa entendeu mas não é da noite por dia isso daí vai ter um passo a passo você aprende a ligar a moto primeiro pega esse percurso primeiro a minha esposa gente ela é baiana ela aprendeu assim no embalo todo baiano sabe como que é o sangue baiano é assim mesmo é no embalo é no pau mesmo debaixo de pau é acelerando a moto a ponto de cair mas eu como eu tenho muito medo eu sou paulista e não tenho muito medo por ser paulista entendeu mas pelo fato de de não conseguir muito é de ter visto muito vídeo pessoal acelerando muito soltando a embreagem com tudo e caindo então pode se dar tudo então assim pessoal por esse motivo às vezes a pessoa é muito acelerado é não tem um instinto muito acelerado então às vezes é vai atrapalhar você mas tenta conversar com essa pessoa pedir para ela te ensinar do jeito que você aprendeu as coisas na vida então meu jeito foi esse as pessoas tiveram muita calma comigo muito muita paciência para eu ir até que no final das contas ela foi tendo paciência no terceiro no terceiro dia ela começou a ter paciência comigo e montou na moto comigo me abraçou que foi uma coisa que me acalmou para caramba porque teve um dia que eu fiquei tão nervoso que minhas mãos ficou tremendo e eu fiquei até estourado então é assim mesmo você não consegue você não entende porque você consegue quando tem alguém te te pressionando na algo você por não conseguir você acaba se sentindo um inútil por isso mas você não é um inútil tá você não é um qualquer você vai aprender o que você quer entendeu então com muita insistência eu fui procurando procurando não tão profissional que eu ainda não tô saindo com ela de primeira da moto mas tô conseguindo então essa é a dica para você então vamos lá de novo vou fazer o processo aqui vou parar e aí eu vou tentar sair do lugar em se eu sair do lugar é um sinal bom para não sair e vai ficar assim mesmo vamos lá e olha que lugar bonito gente tô aqui na Bahia e olha que lugar bonito gente tô aqui na Bahia Conhecendo aqui A primeira vez que eu vim pra cá Tô com 28 anos Tô aprendendo moto agora também Não Sabia Pilotar E E aí tô aí, ó Aprendendo aqui E é uma dica boa, meu É um lugar assim, ó Direto, sabe Não tenta aprender em descida e nem descida Porque eu, pelo menos Eu acho que é um pouco mais perigoso Tipo, pra moto É, partir na descida É um pouco mais fácil eu sentir, entendeu Mas Melhor pegar uma direta assim Entendeu Pegando uma direta É Um espaço assim pra você virar a moto A moto, pelo que eu entendi É que depois que você aprende é como se fosse uma bicicleta Olha, eu ainda não caí com ela Mas eu, igual tava falando Eu Por eu não ter caído Ou algo do tipo Não ter empinado com ela Como muita gente faz Por causa do medo Entendeu Por causa do medo E do barulho dela Então, tipo Eu pego o que For É Isso aqui é uma moto Pra mim Na minha opinião É como uma arma Então, meu Você tem que ir com muito cuidado Tanto pode você cair Como eu já caí uma vez Pegando uma moto Quando eu era Um pouco menor Que era de criança E eu era criança Também ainda Na época Peguei Disse pro cara Que queria andar Peguei a moto E saí acelerando Que ele já tinha soltado A embreagem pra mim Então a moto já foi indo Eu bati de frente Com o portão Não sabia parar Nem nada Entendeu Minha irmã também Foi me ensinar Eu já tava Um pouco adulto E Só que ela não sentou Nem nada Na moto comigo Pelo esposo dela Ele disse que Ela teria que sentar Na moto comigo Pra me guiar também Num caso desse Porque aqui Na hora de você soltar A embreagem A embreagem É muito perigosa Então a moto Ela deu um impulso Então a minha mente Ela já Quem sabe um pouco Como é que é as coisas Aí a mente da gente Já vai num acelheiro Assim Não por aventura Mas porque você Como se atingisse Algo dentro de você Que é o O pessoal fala Que é a adrenalina E a adrenalina Já leva Alguma coisa Já puxa a outra Aí acabei Indo com tudo E Quando foi pra parar Que ela foi pra apertar A embreagem Quando eu já tava Um pouco longe Aí eu apertei Aí a moto foi Ficando devagar Apertei o freio Da frente Só que nisso É igual eu falei A mente da gente Na adrenalina Eu continuei acelerando Aqui Num acelero da moto Meu A moto começou a derrapar Derrapei no chão Cai Fiz uma ferida Vou ver se eu consigo Filmar aqui Mas ficou como que Um olho Acho que não vai dar não Caramba Só um pouco ali Ah dá sim Tá vendo isso aqui Foi da queda Que eu caí Eles nem me cobraram nada Eu era pequeno também Tava trabalhando Fazer as coisas Pra eles lá Aí foi isso aí Então é o seguinte Quando você tiver Aí na primeira Aprender na primeira A sair com ela Não fica só na primeira Minha esposa falou Que ficar na primeira A moto pode ir da pau Entendeu Então você aperta A embreagem Nessa aqui A moto tá andando Sobe esse negocinho Aqui pra cima Pá Subiu pra cima Você foi pra segunda Depois você Aprende A partir pra segunda Você aprende A perder um pouco Mais o medo Mas vai acelerando Devagar Que na segunda A moto vai indo Sem dar pau Eu não sei se dá pau Também Não sei Mas como ela Tá mais comigo aí Ela mais tempo Na moto Ela foi com o pai dela Pegava e só ficava na 1 E as motos Dava pau Então é isso aí Entendeu pessoal Um abraço Por favor meu Curte o vídeo Tá Comenta aí Se quiser se inscreve Tá E é isso aí Valeu galera Um abraço